Vamo aí clã Que o bagulho vai ser louco mesmo, doutor De baneta nesse mapa que funciona Que o bagulho vai ser louco Que o bagulho vai ser louco Que o bagulho vai ser louco Minha namorada tá de plantão no hospital O nome dela é Made to Grey Cê é indico, mano Ai ai Não aparece nada no elo, aparece O Nightbot fala ali, ó Exclamação Stereo, Nightbot responde Exclamação Drizzle, Nightbot responde Pati, Fielo, Gi Fala Pati, será que um dia vai vir ele de Sérgio Douglas? Ah mano, se os caras verem que vai dar dinheiro Sempre vem, porra Sempre vem Vambora ou não vambora, Stereo? Bora Bora Jura 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 Que vambora Vem cá E vamo logo embora Vem cá Vem cá Vem cá posicionar esse drone por aqui Ai riu pulo, puta Nossa, tem dock de 12 Me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 pode montar, pode montar. Dá caramba. Vou montar aqui pra fora. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, cobre essa porta, cobre essa porta. Voltou, voltou, voltou. Quatro kills, moleque. Primeiro round, vambora. Agora vai dar jogo, mas... Fati, o que eu faço? Jogo CS ou assisto você? Moleque, deixa a live aberta, abre um CSzinho. É como se a gente estivesse jogando junto, só que jogos diferentes. Não é não? Ih, moleque, vai te... Quer ir com ela ou estarinha? Não, não, pode ir. No dia que o... No dia que der pra transmitir o volume do jogo, o volume da fala separada, na Twitch ia ser maneiro. A pessoa, tu mexe assim, o volume do jogo. A pessoa controlar? Ou porque a gente consegue? Não, a gente não consegue, é só uma line que vai. Ah, tá, assim, não, pra pessoa escolher dois áudios, né, assim, aí vai. Ou Inter, vem comigo pra você reforçar um lugar que pra mim, eu vou precisar de dois reforços. Ih, é de santa felicidade? Protegue as bombas. É de caçador? Ah, caros. Não reforça aí, Doc, não reforça, Doc. Não, 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 Doc. O Doc. Aqui, ó, ela. Vou colocar a mira aqui, ó. Só vou reforçar um e colocar a mira. Hum, nós tem aqui um Capitão Nascimento, hein. Não vou deixar ninguém fazer nada. Ó, tá vendo a mira aqui, ó. Eu vou lá do outro lado. Usa aqui os reforços aqui pra mim, ó. Chega aí, Doc. Usa aqui nas minhas costas, aqui, ó, os reforços. Coloca aqui, ó. Aqui, aqui. Coloca os dois aí. Não, 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 não. Caralho, não, não. Que obrigado a inserção. Ock 4 se encontrou, se prepara. Se treme e se prepara. Onde é mano? 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 Não doce! Não doce o que, burro? O doce ta aqui! Mas eu to aqui! Isso é uma doce! Não um doce! Estão aqui já, hein? Estão aqui já, hein? Está aqui comigo. Está aqui comigo. O maluco é muito desesperado. Estão aqui com a legislação. Tem mais lá, Doc. Tira a cara do Doc. Caralho, o capitão nascimento. Fica deitado, eu te aviso. Essa Valka está tirando loucamente aqui, velho. Boa, Stere. Caralho. Boa, Stere, você consegue dar um Doc na Valka? Aqui a bichinha está fazendo nada. Olha minhas costas aqui, Doc. Eu já dei nela, já. Ah, ele pegou, mano. Ele deixou o bagulho muito aberto, velho. Nada a ver, velho. Tem mais um ali, Doc. Doc, está morto. Já, mano. Eu vou botar o outro bombe lá, o Valka. Meu Deus, velho. Ai, na direita, na direita. Ai. Linda. Puta, como eu gosto de ter microfone só, era para dar um berro. Caralho. Jogou nice, moleque. Mano, olha esse bomb, mano. É, ele veio na Pro League, essa porra aí. Só para a tua boca e o Winter. Caralho, eu vou ter que abrir o chat. O maluco fala muito. Jogou para caralho ali, o Doc também. Aí, o Stere, o rapaz foi humilde. Aí, foi humilde. Ah, vamos aí, velho. Tá fudido com esse maluco. Tá, mano. Deixa eu abrir o chat aqui. Ah, deixa ele dar calma aí. Não, é dar risada dele, foda-se. Não, não. Fala. Pelo dia, é da hora fazer ali, Doc. Só que você não esperava também que eu ia fazer aquilo. Eu não sabia que eu ia fazer aquilo ali, não. Você tem que fazer uns pixels na borda, na base do pé. Entendi. Não, mas tem que abrir, mano, daquele jeito. O outro lado ali ficou bom para nós. É que a Valka ficou olhando o câmera. Ficou bom aí. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. A Valka ficou parada bem na porta do corredor. E não olhava, nem no câmera ainda. A Valka ficou ali parada no canto. É, santa felicidade. É, é parêntese de Lipão. Alô, Lipão, tamo jogando com parênteseu. O bom usuário já foi recuperado. Você tem encontrado uma bomba. Faça seu caminho para a sua localização e a difusor. O difusor não é mais quebrado. Eu vou quebrar aqui por baixo o Twitch. Eu vou quebrar as libanas. Libana. Eu já viajei. Eu vou quebrar aquela porra aqui embaixo. A câmera foi destruída. O fio de choque também. Para quem está chegando aí na live agora, é só avisando. Eu estou sem microfone no jogo, tá, guys? Por causa do meu novo setup aqui. Devo arrumar aí essa semana ainda, mas por enquanto eu estou me comunicando no chat com o pessoal aí. É bom avisar caso um de vocês... Vou liberar ali para você quebrar, Caibana. Então, mano, pera aí que eu vou conseguir... Eu já vou conseguir abrir aqui, Stere. Isso aqui vai ser um... Ah, não! Ah, está ali. Está marcando a porta, hein, mano? Cuidado. Matei o varado já. Ele matou ela? Matou alguém ali. Matei mais um varado. Oh, qual maluco aí das caras, caralho? Capitão Nascimento aí, parou de falar e jogando. Ah, tem mais outro aí, ó. Marquei, é só ele varar ali, velho. Ah, morri, velho. Porra, não jogou na rua. No meu corpo, no meu corpo, o Docky, no meu corpo. Linda, moleque. Nasceu à direita aí, Stere. Me jogou que caralho, que gasto, mano. Estamos sem menos um. Ah, que merda, mano. Oh, era para eu ter matado essa ela, velho. Me jogaram para caralho. Não, eu não acredito que não sobreveveu, mano. Esse Win Tex ainda não está ajudando tanto, mas também não está atrapalhando. Não, relaxa, mano. Nós somos 4, está 4x5. Puto, o Win Tex nível 20. O que é que ele está fazendo a Ranked? Jesus. Pô, pega um personagem com a Kog, para você ficar comigo e o Smokey. Nós vamos quebrar toda a parede dos dois bombes e vamos ficar lá do banheiro mirando no outro bomb. Você vai ver que da hora. Meu Deus. Capitão Nascimento, moleque. Estamos aí com o Capitão Nascimento. O cara ainda pegou eu para Cristo, mano. Pegou, pegou ele. Porque assim, pegou o Doc. Nossa, meu Deus. Ele deu 80 mil carro para o Doc. Doc, faz isso, Doc. Não, Doc. Nem era eu. Não, não, Doc. Quebra essa parede aqui, quem tiver biriba aqui. O que? Que parede? Eita. Não, não precisa fechar atrás. Vamos ficar dentro do banheiro. Eu e o Doc. O Doc vai ali. Vai abrindo um biriba, um outro bombe com o C4 aí. Olha aí, quebrei os cinco drones, mano. Ô, mano, vocês têm que ajudar a abrir essa porra. Vamos abrir uma se tiver. Mano, olha isso aqui. Parece um queijo na nossa base. Dá para sair aqui, ó. Está aí, dá para sair aqui. Sai daí, Valky. Sai daí, Valky. Sai daí, velho. Que? É isso aí. Não segue a call dele, não. Para você ver onde você vai parar. Mano, o maluco, ele abriu o bombe inteiro. Eu já vi muita jogada assim em Pro League, velho. Mas você está maluco, mano. O cara está jogando casual com ouro, tio. O maluco é nível 20 ali, o cara dando uma destra. Não é casual, não. É casual, não. Perdão. É um ranked com nível 20, mano. Consegue mirar do banheiro para cá, Doc? O que cobra mais? Consegui, 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 consegui. A gente viu uma gris um monte atrás, hein? E banda passou. Não, 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 não. Juntos, você precisa desevacuar o ambiente. Ajuda a um pedaço para reclamar sua religião. Esta é uma vez mais ligada. Aí não é por nada, não. Mas o nascal do maluco funcionou mesmo, hein, Sterling? Aí moleque, tu... Aí Z, tu fala muito, mas tá mandando bem nascal. Mano, joga muito. Pô, pega a Ashe aí, o maluco ali que jogou de ela lá. Você joga bem no personagem rápido. Olha aí, mano, o maluco quer escolher o pique dos caras, velho. É o coach, tio. É o coach da... Cara, é top, filho. É o coach da Ace, parça. Você é louco. Você tá maluco, meu parceiro. É, eu já joguei bem esse jogo, mano. A única coisa que você vai fazer hoje em dia é dar cal. E olha lá ainda. O maluco tá dando cal até nas piques, mano. Puta, o foda é que com três, três, esse cara até vai ser foda. Ai, vai ser foda. Mas vocês jogam bem, mano. Pena que nós estamos menos dois, né, com três. Eu jogava o campeonato, mano. Hum, olha aí, olha aí. Humilde, humilde. Humilde, 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 maluco. Não, mano, o maluco fala pra caralho. É chato pra caralho. Eu já joguei na ETs, na BRZ e quase joguei no time da T1. Não sei se tá ligado que eles são time de LOL, ICS, acaralhada. Dá uma olhada no meu canal depois lá, mano. Project Zoom, ensinava a pizza. Tem até uns comentários do Julio e do Noto de lá. Boa. Viciado, né, mano. Sera que ele me odeia? Sera que ele me odeia? Os caras que jogam normalmente me odeia isso, cara. Deixa eu perguntar, vou perguntar. Será, será, vou perguntar, vou perguntar. Peraí, 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 peraí. Vou mandar um drone aí dentro pra nós. Espera lá. Vamos ver, vamos ver os caras me odeia. Vou mandar umopa lá no final aí. Os drones estão prontos. Os drones estão prontos. Os drones estão prontos. Os drones estão prontos. Olha aí. Você é louco, hein, tio? Caralho. Estou orgulhoso.